É isso aí, galera. De volta aqui, Felipe Açuca fazendo outra entrevista pra vocês, dessa vez com um colombiano de Pereira, que tá vivendo no Brasil já faz algum tempo, e pra que ele possa contar aí a história, a experiência dele aí vivendo no Brasil, e que vocês possam aprender mais e mais com a experiência de outras pessoas. Então, Davi, bem-vindo aí à entrevista. Muito obrigado, rapaz. É um prazer estar com você e compartilhando essa história aqui. Realmente, acho muito massa. É muito massa, né? Eu tinha comentado com você que você já fala mais nordestino que eu. É, o pessoal aqui disse que eu não falo português, que eu falo nordestinês, caroaruense, sei lá. Claro, tem muitas expressões do nordeste também, e o sotaque também que é muito diferente. Eu, particularmente, já perdi muito do meu sotaque pelo fato que eu dou aula de português, então eu tento ensinar mais, tipo, neutro, sem o sotaque. Eu não posso ensinar, tipo, tão nordestino, porque senão as pessoas chegam em outros lugares, e possa ser que não entenda, né? Tipo, 100%. Mas eu já vi que você já aprendeu muitas expressões do Brasil, e eu fiquei impressionado com isso. Não, é assim, é assim. Realmente, a pessoa começa a pegar muitas coisas no relacionamento diário com muitas pessoas aqui, e tu começa, tipo, oxe, eita, oxe, eita, porra, eita, porra, tipo, lascou, 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 fudeu, cassete, assim. Por exemplo, aquele eita, eita, porra, tipo, ay, marica. Ay, marica, na Colômbia. Ay, marica, ay, marica. Ay, marica. É muito comum no Brasil a gente falar esse eita, né? Eita, eita. E tem pessoas que falam oxe, tem outras pessoas que falam oxente, que é o mais original, seria o oxente. Essas coisas são bem comuns, assim, no nordeste do Brasil. E até mesmo no nordeste, em uma região do Brasil, as pessoas falam de forma diferente. Você tá morando em... Ó, é assim, eu estou morando em Caruaru, é uma cidade do interior de Pernambuco, é. A capital de Pernambuco é Recife. Recife fica uma hora e meia daqui de Caruaru, mas realmente a experiência é muito legal. Assim, tipo, não é aquela cidade tranquila, normal. Algumas cidades da Colômbia, eu não acho muita diferença, não. Eu estou aqui, realmente, porque eu fiz, no começo do ano 2014, eu fiz o intercâmbio acadêmico. Eu estudei na Universidade Tecnológica de Pereira. Aí, eu estava estudando ciência do esporte e da recriação. Aí, tive a oportunidade de participar num intercâmbio na faculdade de A6, aqui em Caruaru, no curso de bacharelado em Educação Física. Aí, eu viajei no mês de março e voltei no mês de julho. Aproveitando aí, primeiro, eu cheguei aqui sem saber nada de português. Zero, zero, zero. Cheguei em São Paulo. A gente fala no Brasil, você foi com a cara e a coragem. Foi com a cara e coragem. É, foi assim. Aí, eu cheguei no aeroporto de São Paulo e o cara começou, não sei o que, vai naquela porta, não sei o que, porta, porta. E eu, puta, aquela R. R, né? Or, or, parece inglês. Aí, eu fiquei, do you speak English? E ele disse, é, yes, you speak English. Aí, realmente, eu consegui, porque em português, não consegui. Não deu, não deu, não foi possível. E você sempre quis assim ir para o Brasil ou foi somente porque surgiu uma oportunidade para ir para o Brasil e você, caramba, eu vou sair do país, se tivesse surgido para outro país, você teria ido também? É assim, meu curso entrou nesse processo de intercâmbio e a gente foi a primeira que saiu e assim que foi conhecer. E a primeira oportunidade foi para o Brasil. Tinha outras, mas assim, isso foi em dezembro. Uma professora nossa viajou para aqui, para um congresso de gerência e administração esportiva. E ela chegou com a ideia de, pô, vamos fazer intercâmbio, não sei o que. E aí, eu cheguei, eu quero ir para o Brasil e o diretor do curso, o coordenador, ele perguntou, ô, Davi, tu quer ir viajar para o Brasil? Eu vou, eu topo. Aí, eu comecei a falar com minha família e tal, eu passei o processo aí, que realmente não é barato, mas com certeza valeu a pena. Valeu. Muito bacana, muito bacana. E eu ia te perguntar outra coisa. Ou seja, é muito provável que você já tinha a sua vida aqui toda estruturada na Colômbia. Você já morava em Pereira, tinha o seu trabalho, sua família e tudo mais. E quando surgiu essa oportunidade, você tomou essa decisão por conta própria, como foi a questão da família também, porque acontece muito, né? Pelo menos no meu caso também aconteceu. E eu conheço muitas pessoas também que aconteceu da mesma forma. Tipo, eu quero ir para outro país, eu vou fazer tal coisa. E as pessoas não conseguem ver da mesma maneira que você vê aquela oportunidade. e sempre traz, tipo, não sei, não sempre, mas muitas vezes traz dificuldades, que é melhor ficar aqui, que você não sabe como é que vai ser por lá e tudo mais. Você vai fazer o que se não der certo e tudo mais. E você começa com aquelas dúvidas, aquela pressão. Como foi que você fez assim para simplesmente barrar isso assim? Tipo, eu não quero aceitar isso assim, eu vou e vou e tchau. Não, é assim, eu me formei no passado mês de outubro. Aí, há tempo, eu estava conversando com o Luciano, meu chefe, amigo, coordenador, sei lá, professor, tudo. Aí, conversando com ele, ele comentou seus planos de fazer empresa e tal, ele começou sua empresa em setembro. Aí eu disse, eita, pô, muito massa. Aí eu comecei a fazer algumas coisas lá, mas nada certo, assim, e nada que eu gostasse. Aí, por exemplo, o meu curso formou uma pessoa para muitas coisas, assim, tipo, gerência, administração, recriação, treinamento esportivo, fisiologia, quinesiologia, fisioterapia, tá? Uma mistura de tudo. É, aí, e a pessoa fica no meio dizendo, e aí, vou para onde? Vou escolher o quê? Então, eu acho que eu tinha o pensamento, realmente, de que sou a oportunidade e a me guiar pelo caminho correto. Aí a oportunidade saiu, eu disse, eu topo, eu vou para o Brasil, teve muitos problemas, tipo, minha namorada, minha família, minha mãe. Sempre tem uma namorada no meio, sempre tem uma mulher que você... Não, mas, assim, tipo, ela também, achando pontos certos da decisão, da escolha, mas que no final, eu decidi, e eu viajei para o Brasil e cheguei aqui no final de novembro. Aí eu, desde o dia que cheguei... Do ano passado. Ou seja, é, no final do 2015. Aí, desde o dia que eu cheguei, eu comecei a trabalhar, porque a gente tinha uma corrida noturna aqui em Caruaru, de cinco quilômetros. Aí, foi o primeiro momento, onde eu me testei. Aí foi, e adorei, e tal. Só que o processo, assim, realmente não é por dinheiro. Porque o dinheiro vem e vai embora, na hora. E é pouco. Só que eu acho que esse fato de aprender e escolher meu caminho, deu a pena. E aí, dia a dia, a pessoa vai conseguindo muitas coisas que realmente vale a pena. Vale a pena aquelas saudades, deixar teu país... Eu sou um louco apaixonado pela Colômbia. Eu sou doido pela Colômbia. Eu só falo... Eu também, cara, eu também. A gente fala no Brasil, assim, dois. Eu quero ser aposentado pela Colômbia. Eu falo dois. Eu também. É, e assim, tipo, eu escuto o hino, eu vejo aquela bandeira que tu tem lá atrás. Ah, claro. A Colômbia está comigo, eu tenho minha pulseira e tal. Aí... A minha também aqui, a Colômbia. É, mudar aquela... Mudar aquela perceção que tem as pessoas, E os brasileiros da Colômbia. Porque, realmente, aquele tempo de maconha, narcotráfico, guerrilha e... Paulo Escová passou faz tempo já. Claro. Ou seja... E sem falar também da série, né? Narcos, que passou aí no Brasil também, no Netflix. E as pessoas... Ai, Colômbia, Colômbia, Colômbia. Foi feita por um brasileiro. Aham. O cara de... Como é que chama? Aquele filme? José Padilha, né? Tropa de Elite. Foi feito pelo José Padilha. Eu acho que é o diretor desse. Não, mas o ator principal. O ator de Paulo. Ah, que o Wagner Moura. Isso. Aí ele sai em Tropa de Elite, um e dois. E... Aquele filme é massa, pô. É massa, né? É só bala, drogas, não sei o quê. Favela e tudo mais. Infelizmente, cara, esses são os filmes que fazem muito sucesso aqui na América do Sul. É. Aqui é muito comum que as pessoas vejam esses filmes assim e chamam muita atenção. Esses dramas, assim, de drogas, de balas e não sei o quê. Porque muitos filmes do Brasil que fazem muito sucesso, assim, são filmes, assim, como de violência, de drogas e tudo mais. Isso chama a atenção das pessoas. Tem muitos filmes bons também, mas também tem outros... Não deixa de ser bom esse filme. Tropa de Elite é muito bom. Mostra uma realidade aí, não sei, 100% real e tudo mais, porque é um filme, mas de qualquer forma é impactante. É, é mesmo. É? Olha só. Eu vejo que você é uma pessoa bem positiva, né? Com a questão de decisão. Porque não é todo mundo que toma uma decisão como você tomou pra ir pro Brasil, sem falar também, depois dos comentários da família e tudo mais, será que vai dar certo? Isso é uma coisa que limita muito as pessoas, que é a dúvida se vai funcionar ou não. Mas é aquela coisa. Se você tentar, pode ser que funcione. E se você não tentar, você já sabe que o resultado é que não vai funcionar, porque você não vai. Então, uma coisa é você ter uma dúvida, talvez funcione, 50%, 50%. E a outra é tipo, não, se eu não for, não vai funcionar. Isso não vai acontecer. Então, acredito que seria melhor você arriscar e tudo mais. Qual é a recomendação que você dá para as pessoas que estão na mesma situação que você esteve aí no ano passado pra ir pro Brasil e que tá faltando aquela positividade ou que a família tá ali falando, blá, blá, blá. Os amigos também. Não, não vá, fica aqui, é melhor, não sei o quê. Qual seria o seu conselho? Porque eu sei que isso aí depende de cada pessoa e da vida que cada pessoa tem. Cada pessoa tem uma vida diferente. Mais um conselho assim, em geral. É, assim, vou resumir, assim, pronto, um resumo. Pensamentos bons atraem coisas boas. E se a gente pensa positivamente, só vai conseguir coisas positivas. Se não, a pessoa aprende, pô. Eu acho que a experiência, realmente aprender das experiências, não tem comparação, não tem coisa ruim pra isso. Aí, vai ter pessoas aqui, tu, carregando aqui no ombro, nas costas. Mas, meu filho, isso não é dificuldade pra gente. Quando tu pensa positivo, tu ajuda elas carregar, tu mantê-la aí. Mas, tu tá feliz, tu tá tranquilo. Eu acho que também, a felicidade não tem pagamento. A tranquilidade. Eu acho que isso aqui é só pelo... Um momento, né? Tipo, é um ano, 12 meses que eu tô... Já vou completar aqui. Mas, tudo vai valer a pena no final. E eu tô com vontade de voltar pra Colômbia, eu tô. Tem oportunidades lá também. Mas, seguramente, eles foram abertos pela oportunidade que eu estou vivendo aqui. Tipo, só as pessoas saberem que Davi está no Brasil trabalhando, a pessoa não pode saber nem quem está trabalhando. Mas, ele disse, porra, Davi tá trabalhando no Brasil. Já conheço a ajuda. Somente pelo que tem a coragem de ir embora, de sair, de enfrentar o novo e tudo mais. Sair da zona de conforto já é um ponto muito considerável. Tem a coragem, e a fronte, e a risca. Bacana, bacana, cara. Estou totalmente de acordo aí, porque isso aconteceu comigo, e eu já vi muitas situações também de pessoas que estavam nesse impasse de ir, de não ir e tudo mais. E, no final, as que decidem ir, nunca se arrependem. Por quê? Aprendem muitas coisas. É todo um processo. Você fala, caramba, são 12 meses que eu tô aqui no Brasil. Mas são 12 meses, cara, que muitas vezes vale por 10 anos que você viveu no seu país. Porque são novas experiências, são coisas que estão acontecendo, coisas novas. Ou seja, quando eu viajei pela América do Sul, que eu passei um ano mochilando, cara, em um ano eu acho que eu vivi uns 10 anos na minha vida. Tantas coisas que aconteceram, você conhece tantas pessoas, acontecem tantas coisas que você... Caramba, sabe quando você termina uma semana e alguém pergunta pra você, cara, e aí, como é que tá tudo? Aí você vai falar o que aconteceu na semana, você não para de falar, porque aconteceu tantas coisas que você fica impressionado. E já quando você tá naquela zona de conforto e tudo mais, não acontecem muitas coisas. As pessoas falam, e aí, cara, como é que tá? Aí você fala, trabalha, trabalhando aí, bem. Ou seja, nada mais. Certo? É uma coisa que cada... Concordo contigo. Cada pessoa tem que tomar a decisão aí de enfrentar o novo, né? E pra mim, a vida tá feita de novas experiências. E se trata disso, né? Cara, e uma coisa muito particular aqui, pelo menos na Colômbia, aqui em Meredin, onde eu tô morando já faz mais de 3 anos, as pessoas tratam muito bem os estrangeiros. Ou seja, mesmo que tenha tantos estrangeiros aqui. No Brasil, o Brasil é muito grande, é o quinto maior país do mundo. E você tem a região Nordeste, que não é tão gigante. É grande a região Nordeste do Brasil, sendo que não tem tantos estrangeiros como tem na região Sudeste e Sul do Brasil. Então, se você tá em Florianópolis, ou se você tá em São Paulo e você encontra um estrangeiro, é um estrangeiro a mais. Porque já tem tantos estrangeiros, é um estrangeiro a mais. E a outra coisa também que eu percebia, eu, quando nunca tinha saído do Nordeste, quando eu nunca tinha viajado pra outro país, nada, sempre que eu encontrava um estrangeiro, eu ficava assim, chamava muita atenção, eu queria conversar, é aquela coisa, dizer, caramba, o cara é de outro país, não sei o que, tá aqui. Eu quero saber o que ele tá fazendo e tudo mais. Você sentiu isso também aí no Nordeste, quando você fala, ah, eu sou da Colômbia, as pessoas, tipo, se aproximam pra querer saber sua história. E como é que você caiu aqui? O que é que você tá fazendo aqui no Nordeste? Como é que é? A maioria das pessoas sempre vão pra os pontos turísticos mais conhecidos, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, sempre que alguém fala pra mim, ah, eu já fui pro Brasil, eu falo, São Paulo ou Rio? E sempre é um dos dois. Quando alguém fala pra mim, ah, eu fui, talvez, João Pessoa, o Nordeste, eu falo, ah, caramba, João Pessoa, e aí, como é que foi? Conta essa história aí. Eu queria que você compartilhasse um pouco aí dessa experiência. Tá, tá, tá. É assim, primeiro, as pessoas pensam que o Brasil é só São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, tipo, muda aquela perceção das pessoas e viajar pra uma cidade que nem eu conhecia e nunca na minha vida escutei o que era Caruaru, Pernambuco e Recife. Ninguém vai saber o que é, porque o Brasil é muito grande. Só sabia que era dentro do Brasil, só. Menos mal, menos mal, né? Menos mal. Aí eu disse, eu vou, eu vou lá. E quando eu cheguei, primeiro, no aeroporto, ninguém, ninguém falava, tipo, espanhol. E o inglês, assim, arranhado, arranhado. Então, eu cheguei aqui em Caruaru e o professor, tipo, com aquele portunhol, ele disse, Davi, Julián, Julián foi outra pessoa que viajou comigo, eu só vou falar pra vocês, uma semana de portunhol. E eu, eita, tá, tá certo. A gente consegue, a gente pode, eu posso, eu posso positivo e tal. Então, passou uma semana e a gente falava espanhol aqui em Caruaru e na faculdade. E outra coisa, na faculdade só tinha dois intercambistas, Julián e Davi. Aí foi muito bacana, assim, todo mundo chega muito perto, e aí, tu é de onde, não sei o que. Outra coisa. Vamos sair com o colombiano. Eu não quero, eu não quero, eu não quero geralizar, mas o 90% das vezes as pessoas se confundiam, colombiano com boliviano. Cara, isso acontece com o meu pai também, que acontece isso. Como é que tá tudo aí na Bolívia? Cara, eu tô na Colômbia, eu não tô na Bolívia. Aí eu cheguei, tipo, um dia eu fui pra uma padaria, aí comprei o pão e tal, e quando eu fui pagar no caixa, o cara perguntou, e aí, tu é de onde? Eita, eu sou da Colômbia. Eita, porra, eu tenho quatro primos na Bolívia. Como se a Bolívia fosse uma cidade na Colômbia? Aí, não, é muito estranho isso, cara. Mas, assim, o povo é muito amável, muito gentil, é gente boa demais. Tem pessoas que realmente... Calorosa, né? No Nordeste, as pessoas são bem amigáveis. São, são. Tipo, se eles não sabem falar a tua língua, eles fazem, sei lá, num papel, escrevem, dá orientação. de gestos, somam em... Bota no GPS e ele mostra a foto do local pra onde você vai. Foi, tipo, quando eu fui pra Recife, pra turismo, e aí, não sei o que, e marcou zero. Aí, ele entrou no Google Earth, aí começou a botar, tá, Google Maps, tá, chegou a orientação, é aqui. Olha a foto, não tem como você perder. Beleza. Olha aqui, você vai seguir aqui o mapa, essa foto aqui, você chega lá sem errar. É, é sério. Mas, eu gostei, realmente gostei. o povo não é muito diferente, assim, da Colômbia, só que, Colômbia é muito mais caloroso, assim. Ah, ok, você achou mais caloroso? aqui não tem ninguém. Eu não conheci outro estrangeiro aqui, só conheci, duas semanas atrás, conheci um italiano, que morou em São Paulo, tá, por dois anos, e aí, veio pra morar aqui, em Caruaru, pra trabalhar na faculdade. Mas, a partir disso, não tem tantas pessoas de outros lugares, isso faz, querendo ou não, isso aí faz também com que você se sinta muito especial também, porque você está num lugar, se você está num lugar que não tem tantos estrangeiros, é muito bacana, também, porque é tipo, exclusividade, entende? Tem até pessoas, eu já conheci pessoas aqui em Medellín, estrangeiros, que falavam, tipo, ah, eu vou mudar pra outra cidade muito menor, ou que não tenha tantos estrangeiros, porque aqui eu não tenho muito diferencial. os caras que estão buscando, tipo, pegar menininha, não sei o que, quero conhecer umas meninas, não sei o que, aí falavam, não, aqui tem muito gringo e tudo mais, aí a concorrência é muito alta, eu vou pra outra cidade aqui, que tem poucas pessoas, tem poucos gringos, e aí a coisa fica mais interessante, né? Mas, é, não, é muito bacana, é bacana, é bacana mesmo, aí, tipo, a experiência é boa, a experiência é boa, compartilhar, conhecer aquelas gírias, pegar as coisas do sotaque, eu acho que é algo diferenciado, que vai ser mais, que é muito massa, assim. Sim, e o engraçado é que, muitas pessoas falam que parece muito, né, o português e o espanhol, que é, ah, que é a mesma coisa, que eu vou pro Brasil, não vai acontecer nada, eu vou entender muito bem o que é que eles estão falando, porque eu consigo entender, eu consigo ler e tudo mais, e aí você mencionou uma coisa, as expressões, ou seja, como é que você faz, ou como é que você faz, na verdade, pra entender as expressões, aí no Brasil, você pergunta, cara, o que é que quer dizer isso, como é que é, não está entendendo, e você sempre está utilizando as expressões também, pelo que eu posso ver. É, não tem nada a ver, tem palavras que são, exatamente, a mesma coisa que o espanhol, isso não tem dúvida, mas tem outras, pô, tipo, o esquisito, o brinco, o brinco pra gente, uma pulada pequena, o brinco aqui, um arete, são aquelas coisas, e tem muitas mais, aí, tipo, a pessoa começa, como tem coisas que estão parecidas, a pessoa começa a confundir, o que é parecido, e o que é diferente, aí, tudo, isso aí não deve ser a mesma coisa, isso aí, tá muito, deve ser uma pegadinha, isso aí, eu não vou acreditar nisso, deve significar outra coisa. É, então é isso, e, o outro fator, importante é, aqui, as pessoas, falam, muita gíria, é como se a gente fosse, pra, pra, falar com costeinhos, os costeinhos, eles têm muita coisa, aí, aí lá, botifarra, não sei o que, tal, 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 e aqui também, fala muito rápido, e fala, arrastrado, arrastrado, e então, a pessoa começa a pegar, esse arrastrado, porque, não é aquele porta, aquele cachorro, carro, do, do sul de, São Paulo, sul de, então, aquela aprendizagem, é massa, realmente, eu começo a pegar, tipo, os meninos, falam, porra, porra, bro, monstro, mano, mano não, mano não tanto, mano não, mano não sou, é, mano, véi, 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 é isso, é isso, é isso, véi, não, 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 é aí, véi, como é que tá, e você percebeu, que a maioria das pessoas, que usam gírias, são homens, ou seja, mulheres não usam, tantas gírias, eu não, eu não escuto, muitas mulheres, falando tantas gírias, como homens, aqui, aqui, meredim, no espanhol, é a mesma coisa, no Brasil, também, eu percebo, que é a mesma coisa, que as mulheres, não falam tantas gírias, os homens, não, eu concordo, tipo assim, na colômbia, tu vai, achar, a pessoa que fala, e, então, parceiro, que mais marica, a mulher vai falar, olá, como estás, tudo bem, graças a Deus, hoje, mariquis, morris, assim, pero já, parou, é, então, é a mesma coisa, aqui, aqui, as meninas, tem vezes, que falam, pô, é sério, pô, é sério, é sério, pô, é sério, pô, imagina, imagina, eu lembro que, na minha casa, quando eu falava, tipo, pô, porque o pô, é quase o porra, e o porra é um palavrão, se você falar, na mesa, eu falo que o nível de um palavrão, você decide na mesa, se você fala ou não, com os seus pais, no jantar, na mesa, se você fala isso, em público, com os seus pais, aí, tipo, não é, não é tão grosseiro, mas se você não fala, então é melhor não, não falar em outro lugar, e tem uma coisa, esse pô, que eu falava, tipo, não, pô, e meu pai falava, como é, rapaz? E eu falava, pô, pô, eu falei pô, não falei porra, não, pô, eu confundi essas coisas, né, cara, a questão, a questão da documentação, também, isso aí, foi difícil para você conseguir os papéis, para ir para o Brasil, sendo colombiano, porque eu sei também que tem o tratado do Mercosul, né, que justamente também porque eu estou aqui em Meredinha, é por isso, isso é difícil de fazer, como é que é? É assim, minha, minha dica, é realmente, tentar fazer o intercâmbio, sim, aí, tu, aquele visto de estudante que tu tira, seja em Bogotá, seja em Cali, é fácil, tu tem que receber a carta de convite, a carta de aceitação da instituição, para onde tu vai, e eu acho que demora 10, 15 dias, aí, tu, quando tu chegar no Brasil, tu tem que fazer um, uma, como chama, tipo, um cadastro de que você entrou no país, quando você vai lá na Polícia Federal, você tem 30 dias para fazer isso, você disse, eu quero fazer, tirar a carteira do Mercosul, ok, aí tem várias coisas, tipo, certidão, certidões negativas, que é tipo, da Polícia Federal, Judicial, Civil e Militar, mas, isso é pronto, tem que pagar uma taxa, que está na, na, sempre paga, 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 250, 300 reais, e aí, tu vai ter o prazo, a carteira sair depois de, dois meses, é fácil, só esperar, aguardar, aí, depois de, dois anos, tu tem, por exemplo, eu voltei para o Brasil, para tirar o visto permanente, e agora eu tirei, eu posso ficar aqui por nove anos, aí eu posso sair, entrar do país quando eu quiser, é um residente, posso ficar, não está, residente, temporário, como é que é, residente, não sei, não é residente, não é residente, é residente mesmo, aí eu posso trabalhar, posso estudar, posso fazer o que o brasileiro faz, só eu não posso ter, passaporte, e eu não posso ter, votar também não pode, não tenho o direito para votar, mas, como estão as coisas aqui, não preciso. Está um pouco complicado nesse momento aí, vamos ver se melhora mais, né? Cara, pessoal, Davi encontrou uns vídeos na internet, do canal, comentou aí, que aprendeu algumas coisas também, eu queria perguntar, Davi, como é que você chegou no, no canal aí, você estava procurando o quê, como é que foi isso aí, porque o canal está crescendo, tem muitas pessoas de outros lugares, que estão conhecendo o canal, então, a ideia é essa, como que mostrar para as pessoas, que tem muito o que aprender também, no canal, da mesma forma que você está aprendendo, você está vivendo no Brasil, e você tinha comentado, cara, mas mesmo vivendo aqui, está servindo muito os vídeos, do canal, porque tem muitos canais na internet, que é a coisa mais básica, e tudo mais, mas quando você chega na prática, é totalmente diferente, e não pode, não se aproveita tanto, o que tem, de material, então, eu queria uma opinião sua aí, como é que foi isso aí, e tudo mais. Tá certo, ó, como é que foi, assim, quando eu cheguei, tinha muitas coisas, e, eu comecei, eu cheguei aqui realmente também, porque eu vou começar o processo de voluntariado, para os Jogos Olímpicos, aí eu fui voluntário da Copa, de futebol aqui no Brasil, no ano 2014, aqui em Recife, e agora vou começar, para ser também voluntário, para o Rio, eu comecei faz tempo, aí tem que fazer uns filtros, umas provas, uma entrevista online e tal, e aí eu fui eleito, escolhido, de pesquisar, de procurar, tipo, apartamento, para lugar, estadia, moradia lá, eu cheguei no grupo, no Facebook, que o nome é, Brasil, e aí tu botasse um vídeo, e eu entrei, na hora, eu entrei, bicho, e era aquelas, nove, sugestões, não, era de, 11, 11 erros, eu acho, que estava no, 11 erros, que os hispanos, falantes cometem, falando português, isso, isso, aquele tipo, eu estou muito obrigado com você, eu nunca, graças a Deus, eu não fiz, você é muito comum isso, cara, achei coisas muito legais, tipo, aprendi o que é, aí, daí, e realmente aqui fala, e aí, eu fui lá, e aí, eu voltei, e aí, não sei o que, daí, então, tipo, peguei esse daí, e se você percebeu, de ontem tu falou, e eu botei, daí, 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 aí, comecei, tipo, trocar, 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 para que não seja muito claro, o bate-clap. Claro, claro, essa é a ideia, até mesmo para a gente mesmo, brasileiro, a ideia não é nem falar tanto aí, nem tanto daí, é você estar misturando entre os dois, e tudo mais, certo? É. Cara, vendo aí que você fala tão bem português, e que aprendeu tantas expressões, ontem, a gente teve a oportunidade de conversar, um pouco, antes da entrevista, e tudo mais, antes de conhecer um pouco, eu queria que você desse, assim, uma recomendação de ouro, assim, para as pessoas que estão aprendendo, e as pessoas que querem, aprender o sotaque, seja onde seja, onde elas chegarem, qual é a melhor forma que você, tipo, falaria assim para as pessoas, cara, quando você chegar no Brasil, você tem que fazer isso, para você aprender bem, se você não fizer isso, não vai funcionar muito bem. tá, primeiro, pega teus livros antigos de português, e joga no lixo. Eu acho, que só a experiência, dá para a pessoa aprender, se você quer, tipo, eu vi aquele vídeo, de Juan Camilo, a única coisa, que está faltando para ele, é vir para o Brasil, ele tem tudo já, o vocabulário, a gramática, tem muita coisa, fala muito bem, daqui a um mês, ele está falando hoje também, eita, e o mal, se ele já fala tantas coisas, sem ir para o Brasil, imagina quando ele chegar no Brasil. Aí ele pega o sotaque, pega as gírias, beleza, tá, tá joia, pratica, não deixa de praticar. Todos os dias? Todos os dias, pô, porque se realmente, tipo, em inglês, eu posso, conferir, que eu esqueci, o 70% já, porque falta de prática, se eu não pratico mais, eu esqueço, e é com muitas coisas, outra dica, ler, escreve, escrever é importante, porque realmente, para mim, foi a coisa mais difícil, porque lá na rua, eu desenrolava com as pessoas, eu falava, eu conseguia fazer o que eu quiser, mas quando eu escrevi, escrever é difícil. Claro, também é como você fala, é questão de prática, também. Tem pessoas que escrevem muito bem, tem pessoas que, uau, eu escrevo super bacana, não sei o que, mas quando fala, não, o que acontece, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, eu falo muito bem, mas não sei escrever, aí eu pergunto para elas, você passa mais tempo falando ou escrevendo? Aí eu falo, falando, aí eu falo, caramba, ou seja, não tem muita matemática nisso, ou seja, simplesmente, se você se dedica mais tempo a alguma coisa, isso vai crescer, você vai melhorar muito nisso. Então, se você está falando para mim agora, caramba, Felipe, a parte de escrever é mais complicada, no começo foi muito mais difícil e tudo mais, mas se você se dedica a escrever, claro que você vai melhorar, da mesma forma que um brasileiro melhoraria, a parte escrita, a parte de leitura, a parte oral também, tem muitas pessoas que não tem tanta dicção, na hora de falar português, mesmo sendo brasileiros, não tem tanta dicção, então é questão de prática, nada mais. É, é mesmo, é mesmo, é assim, essa é a minha dica. Caramba, você chegou a ver um vídeo sobre as diferenças culturais entre a Colômbia e o Brasil, um vídeo que eu fiz recentemente? Com Paula, né? Foi feita com Paula? Eu vi, eu vi, assisti. Sim. Achei muito legal, tipo, começando só pelo guardanapo. Eita, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você tem guardanapo aí no Brasil? Guardanapo jornal? Eu tinha ontem. Eita. É um papel, é uma folha, que realmente não presta pra nada, pra nada. Eu comento, menos mal que no supermercado, pra comprar bom. Nem pra tirar gordura, tu tem que ir no supermercado e comprar o mais caro, porque realmente, guardanapo não presta. é a mesma coisa com o papel higiênico. Também? Tipo, é aquele popular da Colômbia, só que aqui tem muito disso. Aí tu tem que comprar aquele fofinho, branco, com folhas, com folhas, não sei o que, super macio, com cheiro, com aroma de flores. E com a imagem do urso. É com a imagem do urso. Não dá pra ver, né? O urso, assim, o urso pra você se limpar, imagina. Mas, assim também, as palavras no inglês, que realmente aqui é Facebook, WhatsApp, feedback, Samsung, porra. E você como, o quê? O quê? Tá, quando a pessoa fala errado, tipo, eu falo, eita, por exemplo, eu vi um, assisti um vídeo no YouTube. O que é YouTube? O que é isso? YouTube? YouTube, porra. Então, desculpa, foi mal. E sem falar também, que quando, acontece comigo, aqui na Colômbia, as pessoas falam, como Facebook, YouTube, assim, Samsung. E quando eu volto pro Brasil, vou visitar a família e tudo mais, aí eu volto falando assim, Facebook, YouTube, e as pessoas, ah, a gente quer, quer falar tudo certo aí, blá, 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 como quer ser o foda, blá, 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 lá na Colômbia, a gente fala assim, já faz tanto tempo que eu tô morando aqui, que se você entende, se eu falar YouTube, Facebook, seja, entende, seja, Macbook, laptop, laptop, iPad, 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 iPod, iPod, iPhone, iPhone, não, é estranho mesmo, mas, eu acho que é a cultura daqui. O que você tinha mencionado aí, quando a gente conversou ontem, sobre aquele já e o já já, no Brasil, que é o... Exatamente. A gente teria que adicionar isso aí, porque, na Colômbia, a hora, pode ser de aqui, a 20 minutos, a meia hora, a hora, a hora, a hora é bom. Eu faço a hora. Não, a hora está levado, está levado, não tem problema. Mas aqui, agora, é agora. Tipo, aquele dia demais, já e já. Não é agora. Então, e também, tipo, eu cheguei, e a pessoa disse, eita, já já, eu estou chegando já já. Porra, eu saí, correndo do meu apartamento, fui lá embaixo, esperando ele. E aí, cadê? Cadê? E eu liguei para ele, bicho, eu disse para tu, já já, já já, daqui a uma hora. Já já, eu cheguei aí, já já já. Eu achava que era, tipo, a hora a hora. Ou seja, como que, claro, mais do que já. É, o quadrado. Então, eu desci, eu desci, e não tinha ninguém, eu tive que aguardar. Cara, essas coisas são muito engraçadas, assim, quando você, tipo, no seu país, você tem algumas formas de falar algumas coisas, e você vai para outros países, e é outra coisa. A mesma coisa é um brasileiro, quando chega aqui, você fala, não, eu só trouxe uma hora. E você fala, a hora? Ok, já, estou listo. Não, pero, ahorita, pois, assim, eu não me ratico. Eu não como que, que? Ou seja, quando é, quando é que existe o agora, right now, no espanhol, quando é que é? Quando é? Tipo, já, já, já. É, 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 caramba, muito engraçado, cara. Peguei o lixo, pensando que era a vassoura. Pegou o lixo. Ah, ok, vassoura e... Lixo e vassoura. Aí, a moça disse, aí pega a vassoura aqui, a gente precisa limpar aqui. Eu disse, eu cheguei na frente da vassoura e do lixo, eu disse, porra, vassoura é lixo. Aí eu peguei, eu peguei o lixo e levei pra ela. Eita, filho da mãe, pega aquela coisa pra escovar. Ah, você tinha mencionado o vídeo lá da... Cinco vergonhas da menina, de uma menina no YouTube. Eu vi o vídeo também, ela mencionava justamente, justamente isso. É engraçado esse, essas palavras que parecem muito assim. É. Confunde totalmente, muda totalmente o sentido. Ou seja, nesses casos sim, merece uma correção, porque senão você não vai saber o que fazer. Então é bom que as pessoas se corrijam. E o esquisito também. Aconteceu a mesma coisa. Minha senhora, muito obrigado pela comida. Estava esquisita. Adorei, muito obrigado, viu? Se você não gostou, pode me importar. E aí, o que aconteceu com a comida? Minha senhora, muito bom, gostou, esquisita, esquisita, esquisita. e eu fazia assim, tipo... Ah, assim como italiana, assim como o quê? Muito bom, assim. Ela assim, com raiva de mim, ela olhava pra mim, menino, se você não gostou, vai embora, desculpa e não volte. Ele tá, não, minha senhora, e aí eu comecei, tipo, pegar palavra por palavra, e no final eu disse, comida, esquisita. E assim, ela com mais raiva, com mais raiva. Não, 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 para aí, para aí, esquisita pra tu é quê? Não, pra mim é delicioso, gostoso demais. Eita, aqui é outra coisa, menino. Aí a gente já... Aprendendo na prática, na prática. Deu pra tirar onda e foi muito legal, mas, e ela tirou onda com seus amigos, sempre que ia, tipo, convidar alguém pra, pra sear, pra comer, ela sempre, a comida tá esquisita, né? Aí, a gente foi semeando aquela cultura também. Claro, é bacana. Ei, Davi, cara, muito obrigado aí pra participar aí da entrevista. Você sabe que isso aí é muito importante também pra outras pessoas que estão aprendendo português e pessoas que querem ir pro Brasil também. Eu tô fazendo entrevista com muitas pessoas de muitos lugares aí, pessoas, vou fazer mais entrevistas aí com pessoas de outros lugares, geralmente pessoas que são hispanofalantes, sim, na língua materna, pra que compartilhe aí as experiências e tudo mais, coisas desse tipo aí, pra que as pessoas não cometam esses erros, assim, drásticos aí no Brasil e que não passe vergonha aí na hora de comer alguma coisa ou que tá na casa, fazendo atividades diárias na casa e acontece isso. Então, cara, muito obrigado aí, muito obrigado pela presença aí, pela disposição de estar fazendo aí, de estar participando aí, colaborando aí com o canal também, porque tem muitas pessoas que vão te agradecer muito, eu tenho certeza e que vai ajudar muitas pessoas também. Não, a você, Felipe, muito obrigado e parabenizar você também pela ideia, eu acho que, achei massa, assim. Massa, não é a tua ideia de, tipo, compartilhar aquelas experiências e não ensinar daquele jeito antigo, aquele jeito conservador, eu acho muito diferente. E assim, eu também queria, tipo, aproveitar pra mandar saudações pra minha terra, sou louco apaixonado pela Colômbia, pra meus pais, pra Stephanie, que é minha namorada e muita saudade, realmente o coração começa a bater saudades, mas, saiba uma coisa, eu estou aqui pensando positivamente e eu tenho certeza de que vou voltar pra Colômbia, mas isso aqui está servindo pra mim, pra pessoa. Muito bom. estou feliz, estou tranquilo, tem vezes que realmente a pessoa começa a se sentir triste e tal, mas, é melhor pensamento positivo, aí, positivos trazem coisas boas. Verdade, eu nunca vi pessoas pensando negativo pra trazer coisas boas, geralmente são pessoas positivas que atraem coisas positivas também. É mesmo. É isso aí. que tu precisar, fique à vontade, estou pra ajudar e, valeu parceiro, tamo juntos. Tamo juntos aí, mano. Valeu, cara, um abração aí e até mais. Valeu parceiro, valeu, valeu. Tchau, tchau. É isso aí, galera, isso aí foi Davi, da Colômbia, compartilhando aí experiências do Vivendo no Brasil. Se vocês quiserem participar, se você tem um bom nível de português e quer participar de uma entrevista, entre em contato aí pelo número no WhatsApp também, que é um WhatsApp exclusivo para as pessoas que seguem os vídeos aí no YouTube. E é isso aí. Vamos até a próxima entrevista e que venham muito mais entrevistas, ok? Para que vocês continuem aí desfrutando de todo o processo. Um abração, tchau, tchau. e aí tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma